Hoje o carrapato Estadão vem atrás do candidato Álvaro Dias, que participou da sabatina Estadão FAP. Se liga aí. Então, aos FAPs. Em algumas áreas nós precisamos, nós pretendemos trabalhar com o conselho consultivo. Pois o senhor falou que hoje o PSDB é uma arca de Noé. Se o PSDB é a arca de Noé, quem seria o Noé? Não, não é o PSDB, é esse ajuntamento de siglas. Nesse caso, o Noé é o candidato. Quem é que eu poderia designar de Noé a não ser o candidato? Então, o candidato seria o Noé? É, da arca de Noé. O candidato é o Noé. A arca é dele.